Agora, aberturas que não são totalmente ruins, mas que eu não recomendaria para quem está começando no xadrez, entende? Por exemplo, G6, defesa moderna, ah, mas o Krico joga ali nas partidas online, rapaz, de novo, vamos repetir aqui que é bom que fica gravado aí na cabeça de vocês Você é o Krico? Você tem a força do Krico? Não? Então pronto, rapaz, para de se comparar aos caras, entendeu? Por que eu não recomendo G6 para quem está começando? Apesar de ser uma abertura respeitável, porque você deixa o branco dominar o centro Então, por exemplo, G6, o branco aqui já vai começar a enfiar um monte de pião na sua goela aqui e vai te amassar, entendeu? Por exemplo, uma das linhas principais da moderna é essa daqui E aí, você tem xadrez o suficiente para saber jogar contra esse ataque aqui? Esse é só um exemplo, tem inúmeros outros, tem H4, entendeu? Estou muito ranziza? Não, estou sendo sincero aqui Não estou ranziza não, Matheus Eu já avisei no início da live Mi, 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 pode vazar Aqui eu estou tentando ensinar xadrez de qualidade Não estou ranziza não Estou só mandando a real Mi, 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 pode fechar a live aí agora Vai no x ali no Google Chrome, ou seja, onde você estiver Fecha a live e seja feliz Não é bravo não, estou sendo sincero, estou mandando a real Estou ensinando xadrez de verdade aqui, entendeu? E eu não estou ofendendo ninguém, não Só faltava alguém estar ofendido aqui porque eu estou falando que uma abertura é lixo, né? Mi, 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 pode fechar o navegador aí, na boa E não vai ter ressentimento nenhum Nenhum problema aí Entendeu? Estou ensinando na moral aqui Valeu, Flávio Bianchi Vamos para cima É isso aí, vamos para cima mesmo Mas igual eu falei, ó Mi, 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 pode vazar, viu? Já deixo avisado aqui Eu nem tenho muita paciência para mi, mi, mi não, viu, galera? Então, voltando aqui para não desconcentrar É o seguinte, eu estou lançando a real sobre as aberturas O título poderia até ser diferente ali Eu coloquei o título Entendendo estratégias básicas das aberturas, vantagens e defeitos Poderia ser também um outro título Lançando a real sobre as aberturas Pronto O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer Eu vou lançar a real aqui, entendeu? Falar mesmo, rasgado aqui E se alguém ficar ofendido, rapaz Então você está no lugar errado Abre uma outra live aí, mais tranquila aí Alguém que não fala tão rasgado Que você está no lugar errado, beleza? Eu vou falar do jeito que eu gosto de falar mesmo Então, olha lá, voltando Qual que é o defeito de G6? Você deixa o branco dominar o centro muito tranquilo E aí depois, assim O jogador iniciante, na maioria das vezes Ele vai ser amassado nisso aqui Porque o branco Ele vai te trucidar com esses peões aí Vai desenvolver peças Assim, na mão de um jogador minimamente preparado Aqui, o jogador das pretas Iniciante Eu não estou falando um grande mestre Na hora que você chegar no nível de grande mestre Ou de mestre Aí você pode jogar essas aberturas Porque você vai ter como combater Essa falta de espaço Mas enquanto você não chegar aí Rapaz Contenha-se aí no nível que você tem Entendeu? Você está começando o xadrez e tal Então, assim Tenta não jogar essas aberturas Você fica Você deixa o centro totalmente para o cara Para ele te amassar Entendeu? Então, não faça isso Ah, Molina Mas eu comprei um livro Comprei um curso Que o cara explica isso aí Então, aí beleza Aí você vai ter que escolher Acreditar no Molina Ou acreditar no cara Aí fica a teu critério Eu não sou o dono da verdade não Mas eu estou lançando aqui A real no que eu acredito Que funciona o xadrez Beleza? Aí você vai ter que escolher É tipo a pílula vermelha E a pílula azul do Matrix Você quer continuar lá no mundo da fantasia? Beleza Então você toma a pílula Que eu acho que era vermelha, né? Você quer agora conhecer a Matrix? Por trás da Matrix? Estou te oferecendo a pílula azul aqui E antes de mais nada O pessoal pode pensar Ah, aposta que no final da live Molina vai vender o curso Não Não hoje, né? Pode ser que amanhã ou depois Eu possa até vender algum curso Mas no momento eu só estou ensinando xadrez aqui Tranquilo? Aí a vermelha que mostra a verdade E a azul que o cara fica na Matrix ali preso Ah, tá Então que seja Mas vocês entenderam Então vamos lá É... Não jogue isso aqui de pretas Porque possivelmente você vai ser amassado Com o domínio central do cara Beleza? Se você for iniciante Agora, se você já for um jogador mais avançado Aí tudo bem Tipo, sei lá O Krikor jogar isso Pode Por quê? Porque ele é o Krikor Enquanto você não tiver o nível do Krikor Não joga isso Entendeu? Simples Beleza? Tá Então bora lá Então não recomendaria a defesa moderna Para quem está começando É... Mas é uma abertura respeitável Não recomendaria B6 Que seria Vamos dizer assim A versão da moderna Só que na ala da dama Por quê? Pelos mesmos motivos O cara vai te amassar Inclusive essa daqui Eu até colocaria É... Como um grupo de aberturas Semi-lixo Porque ela é bem pior que a moderna Eu não vou entrar muito em detalhes Por quê? Porque ela é pior que a moderna Mas vai por mim Ela é pior que a moderna Ah, mas o Nakamura joga isso De novo Vou repetir É Owen, né? Que chama É... O Nakamura Pode jogar O que ele quiser Ele pode jogar Qualquer lance porcaria Ele é o Nakamura Simples Enquanto você não tiver O nível do Nakamura Não joga A defesa Owen Simples Capite? É tranquilo Ah, mas você mesmo Alguém pode chegar e falar assim Ah, Molina Mas você jogou isso lá No campeonato I'm not a DM Speed Chess Championship Contra Alessia Santeramo Sim, eu joguei E daí? E daí se eu joguei? Entendeu? Pô, tem 20 anos que eu jogo xadrez Acho que eu já estudei o suficiente Pra eu me dar o luxo De de vez em quando Poder enfeitar Eu posso dar esse luxo Entende? Eu tenho 2,4... Eu tô lançando aqui a real, galera Isso não... Quem fica ofendido Paciência Nem sei por que Teria que ficar ofendido Com isso que eu tô falando também, né? Mas é o seguinte Eu tenho 2,434 Rede feed Mestre Internacional Já ganhou um brasileiro Eu posso dar uma enfeitada Nas aberturas É... Estou sendo bem sincero aqui Entendeu? Então, tipo Mano É isso É... Eu joguei isso aqui mesmo Mas... Deixo bem claro É uma abertura horrorosa Entendeu? Tipo, é... Não é bom E eu joguei lá Porque eu tinha meus motivos Eu queria tirar A Alessia Santeramo A italiana lá De... Aproximadamente 2,100 de hate Eu queria tirar ela do livrinho dela Simples Mas eu recomendo isso pra iniciante Não Não jogue isso Simples Jogar isso aqui Você vai tá Caçando a derrota Rápido Entendeu? Por quê? A abertura que você deixa O branco Totalmente à vontade Com o centro Simples Beleza? Deixa eu só ver aqui uma coisa Só um minuto Só um minutinho Ah Peraí Só tô respondendo aqui É... Só tava aqui respondendo aqui Dois sussurros aqui Então voltando aqui O assunto Um adzinho aqui na cabeça De quem não é sub E segue bola aqui Pronto É... Então Voltando aqui Só abrir aqui o... Minimizou É... Então é o seguinte Não jogue essa abertura aqui Porque você deixa O domínio central Das brancas Possivelmente Você vai ser amassado Isso aí não Não presta Pra quem tá começando Não começa por isso aí Entendeu? Começar por isso aí E você tá Querendo jogar xadrez Do modo mais difícil E vai por mim Tem maneiras muito mais fáceis De jogar xadrez Que não é essa Jogando de pretas aqui Beleza? Então É uma abertura Vamos dizer assim Semi lixo Tá É... Jogadas por exemplo Como a Pirc Qual que é o defeito da Pirc? Ela é muito parecida Com a moderna Você também vai ficar amassado Tanto que a Pirc Uma das linhas principais É essa daqui Que é o que a gente chama De ataque austríaco Cara Vai por mim Se você tá começando xadrez Não Tipo assim Se você não tem 2 mil na internet Não joga isso De pretas Porque Você será amassado Simples Eu já falei da Karocan Falei minutos atrás Karocan é boa sim Pra iniciante Eu expliquei anteriormente Tá no grupo Daquelas 4 aberturas Pirc Você vai ser amassado Ah mas o Sei lá O Leitão recomenda Cara É a opinião dele Eu não recomendo Se você é iniciante Minha recomendação É não jogar Pirc Se você quiser seguir o Leitão Aí tudo bem Nem sei se isso é verdade Viu que o Leitão recomenda O Leitão é Até onde eu sei Ele joga Pirc Igual eu falei O Leitão é o Leitão Né rapaz É um dos melhores jogadores Do Brasil De todos os tempos Um doce né Então tipo Ele pode jogar Pirc Ele tem conhecimento Mais do que o suficiente Pra jogar qualquer abertura Do xadrez Mas eu Tenho minhas dúvidas Sinceras Se ele recomendou isso Pra iniciante Eu acho que não Eu tô no acesso total Do Leitão Eu não me lembro De ele ter falado isso Mas pode ser Então é Mas enfim Aí fica a critério De cada um Eu não recomendo Isso aqui Eu acho que a pessoa Vai ser muito amassada Eu acho que tem Linhas muito Muito mais fáceis Pra iniciante jogar Agora Ah Molina Eu não sou iniciante Posso jogar Pirc? Aí filho Se você não é iniciante Você pode jogar Muitas outras coisas Tranquilo? Inclusive a Pirc Isso aqui é o tipo De abertura Pra aquele cara Que já deixou De ser iniciante É a minha opinião Capite? De novo Só pra repetir aqui Qual que é a abertura Que eu recomendo Contra a Pirão Rei Pra quem tá começando O xadrez E5 C5 C6 E6 Essa daqui é a francesa Essa é a carocan Essa é a siciliana E essa é a abertura aberta Ponto final Quer fazer outra coisa? Faz Por sua conta E risco Entendeu? Eu recomendo Essas quatro Aqui contra a Pirão Rei Já dei a explicação breve Sobre cada uma delas Aí tudo bem Ah Molina Mas eu já não sou Mais iniciante Você tem certeza Disso? Primeira coisa Você tem certeza Que você não é Tão iniciante assim? Se você tiver certeza Bater no peito Molina Eu já não sou Tão iniciante Eu já posso começar A jogar uns negócios Diferente Ainda assim Eu não recomendaria Jogar a Pirc Mas Não é que a Pirc Seja uma abertura ruim Ela é complexa Para quem está começando O xadrez Até quanto É iniciante? Cara Igual eu falei Eu já falei isso aí Se você não tiver Se você não tiver 2 mil online Com certeza absoluta Você é iniciante Se você Por exemplo No chess.com É isso Ah eu tenho 1.999 No Blitz Ou no rápido Do chess.com Então No Blitz Principalmente Que é o que a galera Joga mais Tem 1.999 No Blitz Do chess.com É iniciante É isso Pronto Ah eu tenho 2.100 Você está começando A deixar de ser iniciante Basicamente é isso É claro que Isso aqui não é Não é uma coisa assim Comprovadamente Assim Científica Isso aí varia muito Mas é minha opinião Não concordo com isso Ué beleza Então tá Tudo bem Ninguém é obrigado A concordar Com o que eu estou falando Aqui Estou dando Minha opinião 20 anos de xadrez 10 anos Como treinador 11 anos Como treinador É a minha visão Não quer concordar Tranquilo Sossegado Não tem nenhum problema Pois bem Então voltando aqui Não sou o dono Da verdade não Só estou dando Minha opinião D6 Então não recomendaria Porque a tendência É que você vai ficar Muito amassado E vai sofrer Com falta de espaço Tranquilo É Tá Qual outra Pera aí Valeu Gustavo Underline Ora Escreveu Escreveu 3 meses No Prime É nóis Vamos que vamos Como que coloca Esse design Nesse tabuleiro No chess.com Eu estou no Chessbase É um programa Pago Claro que a galera Geralmente até pirateia O chessbase Mas aí Não é problema meu Eu uso o Chessbase original Versão 16 Então não estamos Aqui agora Nesse exato momento No chess.com É um programa De estudo Profissional de xadrez Beleza Mas que É um programa Que tem até Na Steam É só você ir lá E buscar Chessbase 16 Você acha Lá por 200 Pila na Steam Recomendo Voltando Então Qual outra jogada Que eu também Não recomendaria Para quem está Começando Cavalo C6 E curiosamente Essa abertura Ela pode ser chamada De defesa Ninzovich Claro que depende Da sequência Das jogadas Qual que é o problema Da defesa Ninzovich Não é porque Ela tem o nome Do Ninzovich Que é o autor De um dos livros Que eu mais gosto No xadrez Que torna Essa abertura Boa Entende? Porque essa jogada Por exemplo Você deixa o branco Dominar o centro E já empurrar Para cima Do cavalo Aqui E não tem Uma sequência Muito ideal Aqui Para iniciante Jogar E saber Refutar Isso aqui Adequadamente Capite? Não é porque Chama Defesa Ninzovich Que vai tornar Essa abertura Boa Para quem está Começando De novo Tudo que eu estou Falando aqui É referente A quem está Começando No xadrez Se você é um jogador Mais avançado Aí é outra história Talvez essa live Aqui nem seja Para você Tranks Estão seguindo E essa daqui É uma defesa Que o preto Vai sofrer De um jeito Ou do outro Tem até uma sequência Que o pessoal Costuma fazer Que é essa Aí por exemplo Cavalo C3 E6 E6 O preto Fica muito Amarrado Aqui É como se fosse Uma francesa Piorada Que nem consegue Jogar o C5 Então não recomendo Cavalo C6 Para quem está Começando Ah Molina Mas eu sou um jogador Mais avançado Eu quero jogar Isso aí Aí beleza Se você é um jogador Mais avançado Nem aqui Nessa live Talvez você Deveria estar Estudando o seu Xadrez avançado Tranquilo É igual eu falei Essa live aqui Ela é uma live Para Hoje Para iniciante Beleza Para quem está Começando Tá Tem uma que é Parecida Só que Do outro lado Tabuleiro E aí Caio Poeta Beleza Caio Poeta Já adianto Que essa live Vai ser meio Basicona Para você Mas tudo bem Seja bem vindo Alequim Qual que é o problema Da famosa Defesa Alequine Que por sinal Tranquilo É nóis Chama a defesa Alequine Mas o próprio Alequine Nem jogava ela Qual que é o defeito Da Alequine O defeito Da Alequine É similar Ao defeito Da Nizovic Não ocupa O centro Não deixa Uma próxima Jogada disponível Para lutar Pelo centro E pior O caso Da Alequine De novo Não estou falando Que a Alequine Seja uma abertura Ruim Tanto que O Alexandre Fia Nosso Um dos grandes mestres Mais fortes Que temos no momento Ele joga Alequine De vez em quando Vou falar Para o Fia Ô Fia A sua abertura Favorita É ruim Ele vai falar Você é capivara Rapaz Você é louco Como você vai falar Que a minha Alequine É ruim Mas o Fia Pode jogar É esse que é O detalhe Aquela mesma história Da Orangotango Do Kalsen O Kalsen jogou Se não me engano Foi ontem Ele jogou Orangotango Ah então Kalsen jogou Orangotango É bom Não filho A Orangotango Continua sendo Uma das piores Aberturas do xadrez O Kalsen joga Porque ele gosta De trolar Ele gosta De jogar Coisa diferente É isso E ele pode jogar O que ele quiser Ele está nesse direito Ele tipo Como se estivesse Em outra dimensão Ele pode fazer O que ele quiser Então voltando Tá eu comparo A Alequine Com a Orangotango Não A Alequine É bem melhor Que a Orangotango Qual que é o defeito Da Alequine Isso eu estou falando Para quem está Começando o xadrez O Fia quer jogar A Alequine Ele pode Quem sou eu Para falar Que o Fia pode Ou não pode jogar Entendeu É o contrário Ele que tem que falar O que eu posso Ou não posso jogar Qual que é o defeito Da Alequine Por exemplo A variante do avanço Ó Olha Olha um dos defeitos Da Alequine Aqui Esse é um dos defeitos Da Alequine Deixa o O branco Dominar muito o centro Entende? É E aí o jogador Um jogador experiente Ele vai saber Se virar aqui Se você colocar Essa posição Na mão do Fia De pretas Ele vai ganhar Contra muita gente Até contra Grandes mestres Pô Se eu jogar Esse aqui Contra o Fia Eu de brancas Se eu jogar Dez vezes Provavelmente Eu vou levar A pior Isso torna A Alequine Recomendável Para iniciante? Não Apenas prova Que o Fia Joga mais xadrez Do que eu Só isso Entendeu? Vescovi já aposentado Mandou uma Orangotango Contra o Leitão Ativo E foi um spam Raiz Não conheço Essa partida Mas é igual Eu tava falando Tipo O Vescovi Pode jogar Orangotango Porque Cara É outro nível Entende? Tipo O cara é monstro Né? Agora O iniciante Jogar Orangotango O iniciante Jogar uma posição Dessa aqui Da Alequine É complicado Entende? Tipo Ah Molina Mas eu gosto Muito da Alequine Eu sou apaixonado Pela defesa Alequine Eu quero jogar Mano Então vai Por sua conta E risco Fui eu Que recomendei Fique bem claro Entendeu? Então geralmente O defeito Da Alequine É que o Branco consegue Um domínio Central Muito rápido Entendeu? Por exemplo Uma sequência Da Alequine Uma das sequências Mais venenosas Que tem É o ataque Dos quatro peões Isso aqui Um jogador Iniciante De pretas Maluco O cara vai Sofrer Mas horrores Ele vai sofrer Como nunca Sofreu na vida É É uma falta De espaço Aqui Que ele vai ter Esses peões Das brancas Aqui Vão amassar Ele de um jeito Claro Se o branco Também estiver Minimamente Preparado Então É Para quem Está começando O xadrez Com certeza Absoluta Não recomendaria A Alequine Ah Mas eu já jogo Xadrez Há não sei Quanto tempo Meu rate online Sei lá É mais que 2000 Eu gosto Da Alequine Aí beleza Você já Você já Aguenta o Tranco Entende? Tipo É Mas agora Quem está começando Agora No xadrez Não vale A pena Entendeu? Tipo A pessoa Que está Começando O xadrez Agora Tem que dominar O centro Tem que desenvolver As peças Para casas Minimamente Úteis Entendeu? Então É Não recomendaria A Alequine Para quem Está começando Entende? Agora Se a pessoa Já está Mais experiente Sei lá Por exemplo Se der a louca Na minha cabeça E eu falar Ah Vou começar A jogar Alequine Igual eu falei Mano Eu não comecei A jogar xadrez Ontem Nem anteontem Eu posso jogar Alequine Sendo bem sincero Apesar de que Seria uma coisa Meio que A contra gosto Do que eu Gosto de Jogar Nas aberturas Mas eu poderia Entendeu? É Então Não recomendaria A Alequine Para quem Está começando Ah Mas eu gosto Da Alequine Quero jogar Então mano Aí você joga Para sua conta E risco Aí Não venha chorar Churumelas Aqui Depois que está Sendo amassado A Alequine Ah Molina O cara avançou Todos os peões E Me dominou Completamente Mano Aí É problema seu Não venha chorar Para o meu lado Aí ó O Caio Poeta Falou Que quando ele Começou Eu jogava Francesa Boa abertura Igual eu falei Para quem Está começando Depois ele Começou a jogar Ciliana Só de ser Ciliana Já está Aprovado E depois A Caroquinha Que aí Está mais Aprovada Ainda Entendeu? Mas agora Eu fico pensando Imaginem O cara Começar Com a Alequine Tipo Até dá Para começar Mas vai ser Um sofrimento Meu Deus Do céu O cara Vai ter Pesadelos E pesadelos Com essa Quatro peões Então não Recomendaria